O Maitai no Piauí vem ganhando espaço e novos adeptos, um esporte que exige força e agilidade dos atletas. Nós estamos ganhando muita força, os atletas estão se empenhando nas atividades, exatamente visando esse campeonato. Nós estamos ganhando muito elogio devido ao nosso trabalho, os meninos foram campeões na primeira etapa do regional e agora nós estamos viajando para o Norte e Nordeste. Antes do treino, há todo um cuidado com a proteção e seguindo as orientações do professor, os atletas têm como foco principal o Norte e Nordeste que vai acontecer ainda esse mês em Fortaleza. Afiando a técnica o tempo todo, o professor puxando da gente o tempo todo, afiar, apurar e ver onde a gente está errando para consertar logo para chegar lá na hora e não fazer feio. A gente está dando o nosso máximo, já estamos na preparação para a perda de peso, já está todo mundo afiado para o Norte e Nordeste em Fortaleza. Está com esperança boa de trazer novamente o troféu para o Pioí, Norte e Nordeste, vai ser uma competição mesmo para valer, que é todo o estado aqui do Pioí, Norte. Então vai ser uma competição muito bacana, né caras? O Norte e Nordeste pode ser a porta principal de entrada para o Campeonato Brasileiro que vai acontecer em outubro, entre os dias 9 e 10, no Rio de Janeiro. A gente pontuando bem aqui nesse campeonato, a gente já entra para o ranking para o Brasileiro. O que você espera do Brasileiro em si? Atletas bem mais fortes, bem mais potentes, com golpes bem mais potentes, nível lá em cima, do jeito que a gente gosta, né? Como a gente ficou em primeiro lugar no Regional do Ceará, então já temos um respaldozinho com uma pontuação mais à frente do que os outros. Professor Lee reconhece que o esforço de sua equipe pode ser recompensada com o resultado final. Resumindo a história, quando os atletas estiverem com as medalhas no peito. Com certeza, né? E a medalha no peito é sinal de que foi feito um bom trabalho com a equipe, né? Então nós estamos visando o Campeonato Brasileiro, porque o nosso maior objetivo é o sul-americano no próximo ano. Professor Lee dá uma dica a você que quer praticar o Mai Tai. Não existe o Mai Tai Fitness. Ou é profissional ou é amador. Muitos estão usando de forma inadequada nas academias. E essa orientação vai para você que quer iniciar essa nova arte marcial, que vem ganhando força no estado do Piauí. Existem várias formas de pessoas que estão ensinando o Mai Tai inadequadamente. Não é bem adequado. Principalmente um tal de Mai Tai Fitness que apareceu aí agora, que não existe. É bom as pessoas saberem disso, gente. Não existe Mai Tai Fitness. Existe o Mai Tai. Ou profissional ou amador. Se você chegar na academia, você tem que procurar o Mai Tai. Não existe esse negócio de Mai Tai Fitness. É ilusão. Se você procurar na internet, não existe. Onde foi que ele nasceu? Como foi que ele foi criado? Tendo o Mai Tai no sangue, os atletas querem mesmo é mostrar que no estado do Piauí, o Mai Tai não está de brincadeira. Tchau. 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 Tchau.